Quem ama não foge da responsabilidade, seja mulher, seja homem. E o amor, e o carinho, e a atenção, e a educação, não é todo mundo que dá. Ela fala, avó, pai, é quem cria. Esse é o verdadeiro pai. O pai é aquele que quando a filha cai, ou o filho cai, você vai lá, levanta, sacode a poeira. Tem que ser muito amigo, você tem que estar sempre do lado. Não adianta você falar, você tem que agir. Várias noites sem dormir, você tem que aprender tudo muito rápido, que tem dois ser humaninhos, que dependem de você, do seu tempo, da sua energia. Você tem que lidar tanto de cuidar, não é mais só de você. Amor de irmão já é muito forte, mas aumentou de uma forma inexplicável. Ele cuida muito bem de mim, e eu queria agradecer a ele por ter feito e fazer tudo isso por mim até agora. Ela é mãe, pai, melhor amiga, e uma super heroína. Ela é o máximo. Que fofo, gente. A partir do momento que ele chegou, eu aprendi tanto, absorvi tanta coisa, acho que fica, se tornou uma parte de mim. Porque sempre foi meu sonho chamar alguém de pai, e eu nunca tive, mas hoje eu posso chamar minha filha de pai, de mãe, de vó, de amiga. Pai é aquilo que é um para, né? Aquilo que dá base, que cuida. Eu faria tudo pelos filhos. Eu vejo eles como uma família completa. Eu te amo muito. Isso é meu paisão. Eu te amo. Amém. Amém.